E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar as minhas leituras do mês de agosto. Foram cinco livrinhos e de gêneros super diferentes. Então tem história em quadrinhos, tem não-ficção, tem livro de tirinhas, tem muita coisa, vem ver. E a primeira leitura do mês de agosto foi Mindset, da Carol Dweck, editora objetiva. Ele é um livro de não-ficção e fala, na verdade, sobre o poder da nossa atitude mental, que é o Mindset, pro sucesso na vida pessoal e profissional também. E eu achei o livro super bacana, porque ele fala sobre a valorização do esforço, muito mais do que só o resultado final, né, que a gente alcança. Ele explica um pouquinho, né, sobre as diferenças entre o Mindset fixo e o Mindset de crescimento, né. Na verdade, o de crescimento é aquele que possibilita a gente aprender muito mais coisas, a não ficar estagnado, né, no mesmo lugar a vida inteira, em todos os campos da vida. Então ele acaba abordando autoestima, motivação e um estado disposto da gente, naturalmente, pra aprender as coisas. E eu gostei muito do livro, foi uma leitura super útil. E principalmente, eu achei muito válida a parte da aplicação, né, do Mindset de crescimento nas diferentes áreas da vida. Gostei especialmente quando ele fala da importância de incentivar, né, o Mindset de crescimento e tudo mais na criação das crianças, dos filhos, na educação, sabe. E ele dá muitos exemplos da diferença, por exemplo, de uma pessoa com Mindset fixo e de uma pessoa com Mindset de crescimento. E fala também que às vezes as pessoas têm consciência, tipo, Ah, eu quero aplicar o Mindset de crescimento, sei lá, na minha sala de aula, né, com os meus alunos, ou então, sei lá, com as pessoas que trabalham comigo na empresa. Mas às vezes as pessoas podem fazer isso de um jeito errado. O que eu não gostei nesse livro é que às vezes eu achei alguns capítulos um pouco arrastados, um pouco repetitivos. Mas isso normalmente é uma impressão minha com relação aos livros de não-ficção em geral. Porque eles dão muitos exemplos, sabe. Às vezes a gente até captou já o negócio, mas aí dá exemplo, exemplo, exemplo. E tipo, ei, tá bom, né, chega de exemplo. E principalmente na parte que fala sobre esportes. Porque, assim, não se relaciona, assim, diretamente com a minha vida. Então nessa parte eu achei um pouquinho chatinho. Mas no geral foi uma leitura muito bacana. Recomendo demais. E o segundo livro que eu li foi esse daqui, As Chances que a Vida Dá, da Quitéria Vargas e Giosca Editora. Inclusive já tem resenha em vídeo dele, eu vou deixar o link aqui em cima. Esse livro, ele conta pra gente a história da Beatriz, que é uma garota que nasceu no complexo do alemão. Ou seja, alguém que nasceu já na miséria, sem muitas oportunidades, né, muitas perspectivas na vida. Mas ela vai lutando do jeito que ela pode. Ela faz muitas escolhas na vida dela, como todo mundo. Mas um tanto de escolhas que ela faz são meio tortas, assim, sabe. Ela anda por caminhos um pouco sinuosos, mas a vida reserva grandes surpresas pra ela. Assim, surpresas que nem a gente consegue imaginar direito. Ou seja, é um livro que tem reviravoltas por aí, sabe. E o mais bacana é que ele é baseado em fatos reais. Ou seja, essa Beatriz existiu de verdade. É a história dela. Gente, depois foi uma HQ, que é essa daqui, A Diferença Invisível, da Mademoiselle Caroline e Juli Dachez, editora Nemo. Na verdade, essa HQ eu li pro Clube do Livro do Grupo Autêntica, mas já era uma HQ que eu tava, assim, sabe, com planos de ler. Conta a história da Marguerite, ela tem 27 anos. A Marguerite, ela é uma pessoa muito sistemática, tem a rotininha dela e tem que ser tudo igualzinho todos os dias. Ela também não se sente confortável na presença de muitas pessoas ao redor dela. Além disso, ela tem uma rotina alimentar muito regradinha. Ela tem que fingir ser uma pessoa normal, só que, na verdade, ela não sabe o que acontece com ela, né. Por que que ela é assim? E, de repente, ela descobre que ela tem a Síndrome de Asperger, que é um transtorno do espectro autista. Então, eu achei que é uma HQ muito, muito linda, muito delicada, sabe. As ilustrações. É uma leitura super bacana. Acabei falando um pouquinho demais desse livro, mas é que ele merece mesmo, gente. Bom, a terceira leitura do mês foi também uma leitura muito linda. Então, é um livro muito, muito, muito fofo, gente. Pega uma coisa fofa e multiplica, assim, tipo, por 10, por mil, por muito, sabe. Pois é. É esse livro aqui, O Bom do Amor, de autoria da Cris Mello, e com aquarelas, da Lain Soares, e Fábrica 231, que é um selo da editora Roco. Cada página tem uma ilustração super fofa em aquarela, e uma frase que mostra pra gente as coisas boas da vida a dois. Aquelas pequenas coisas, pequenos detalhes da vida, no dia a dia. Coisas que passam meio que batido, sabe, coisas normais, mas que fazem toda a diferença se a gente para pra pensar, sabe. Tudo isso falando da vida em casal. Ou seja, ele é um livro muito delicadinho, muito fofo, muito lindo. As tirinhas também são muito bonitinhas. As ilustrações eu vou abrir aleatoriamente aqui pra vocês, porque eu nem preciso escolher, gente. São todas maravilhosas, todas muito lindas. E o bacana desse livro é que a gente vai lendo, principalmente quem tem um namorado, um marido, enfim, vai se identificando com as situações. Você, nossa, mas, tipo, em casa acontece a mesma coisa, sabe. E isso é muito legal. Esse é um livro também perfeito pra dar de presente, gente. Ele é fofinho até no tamanho, todo pequenininho, olha só. E, com certeza, é um presente que a pessoa especial de vocês vai amar. E o último livro de agosto, gente, foi um livro que me deixou, assim, de boca aberta. Lembra que eu falei que Matéria Escura era um indicado pra um dos melhores do ano? Então, eu acho que esse daqui também vai ser um outro indicado, sabe, grande indicado, que é esse daqui, Paciência, do Daniel Clowes. E a editora Nemo, gente, claro. É uma HQ muito, muito boa, gente, sério. Assim, ela mistura ficção científica, mistura uma história de amor, é incrível. Eu diria que é um dos livros mais sensacionais que eu li ultimamente. No livro, a gente conhece a história do Jack Barlow, que é o protagonista, e ele vê a vida dele esmoronar, cair por terra, quando a companheira dele, a Paciência, ela é assassinada. E um detalhe, que ela estava grávida. Então, depois disso, o Jack, ele fica completamente deprimido, completamente obcecado também, em ir atrás desse assassino, em descobrir quem matou a mulher dele, por que fizeram isso, enfim. Não dá pra falar muito desse livro, gente, senão eu vou acabar revelando spoilers. E é um livro que, quanto menos você souber, mais bacana vai ser a sua experiência. Mas eu posso contar, assim, um tiquinho só pra vocês, que não vai estragar a leitura de ninguém. É que, como eu disse, tem ficção científica no meio dessa história. E é aí que entra, né, o Jack, ele vai tentar arrumar uma maneira, que não vou dizer qual é, de, de repente, voltar um pouquinho ali no passado, sabe, e consertar algumas coisas e impedir que a mulher dele seja assassinada. Pois é, ele vai fazer uma trajetória incrível, uma jornada incrível, e ele vai descobrir muita coisa sobre ele mesmo e sobre a Paciência. E, gente, só mais um temperinho pra deixar vocês muito ansiosos pra ler esse livro, é que o final, ele é muito surpreendente, sério, assim, eu duvido que alguém pode imaginar o final desse livro, sério. Eu achei que eu imaginava, mas aí chega lá e a coisa muda, sabe? Um detalhe pra vocês também, detalhe, é que o Daniel Clowes, ele venceu várias vezes o prêmio Eisner, que é um dos principais prêmios das HQs. Ou seja, gente, livro incrível, o que você está esperando, vão lá logo na livraria pegar esse livro pra ler. Gente, então foram essas minhas leituras do mês de agosto, cinco livros. Vocês viram, né? Só livro muito, muito, muito bom, super diferentes, eu amei esse mês, sério. Foi um dos meses mais lindos de leituras, digamos assim, né? Duas HQs, as tirinhas de amorzinho, então foi muito legal. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem o like de vocês, se inscrevam lá no canal, ativem as notificações, é importante, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijão e até!